Pescador dos Mares Ouvem esta canção? Chama-se A Lenda de Rockabye Point. Tudo começou no meu navio há 20 anos. Bem, senhor, acabamos de pegar uma rede cheia de atum. Ora, os ursos polares gostam de peixe, e também os pinguins. Afaste-se, cuidado com os cães. A Lenda de Rockabye Point. 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 Temos um trânsito lido ao baixo que toque uma roca quando o rio do rio sai, e a tigra fica, e a tigra fica. Rockabye Baby Marcha Circense O que é isso? O que é isso? O que é isso?